olá pessoal bom dia então receitinho de hoje vai ser um filézinho de frango empanado tá é eu bom eu vou tô usando aqui um peito de frango é assim mais que o médio tá cortadinho em filézinhos né ao filé você corta o tamanho que você quiser não precisa ser fino demais e nem grosso demais tá bom aí você tempera com temperos a seu gosto eu temperei com esse sal que já tem manjericão orégano alho pimenta vários temperinhos né e limão né e coloquei uma colherzinha de cafezinho de páprica picante tá você pode usar picante como você pode usar é doce você quiser aí tá ou colorau é um negócio um pozinho vermelhinho né que chama colorau para quem não conhece aí você pode usar essa colherzinha de de colorau ou a seu gosto tá e deixa tomar gosto aí é pelo menos uns 30 minutinhos tá bom aí eu vou precisar também aqui eu tenho minha cebola cortada picadinha tá é vou precisar também de um ovo é água gelada ou leite como você preferir aí tá bom e farinha de trigo ok então pessoal eu também não falei que vou precisar também de fubá tá fubá ou fubarina com você o que você tiver tá bom então aí eu peguei o ovo eu quebro numa misturadinha tá depois eu coloco aqui dentro aí aqui tem uma xícara de água tá a xícara de chá de água gelada mas aí eu vou ver se vai se eu vou usar toda ou não tá vou usar também uma colher de sobremesa de fermento químico para para bolo tá então coloquei aqui a cebola tá tô colocando aqui quatro colheres de sopa bem cheinha de fubá tô usando fino vou colocar o ovo batido você pode colocar tudo tudo junto tá e vou colocar mais ou menos umas umas seis colheres de sopa de farinha de trigo então agora eu coloquei aqui seis colheres de sopa de farinha de trigo né aí tá tudo junto aqui com o frango né dá uma misturadinha pra lá e pra cá e vamos colocando a água aos poucos aí vai misturando então pessoal misturei aquela mistura aqui no canto depois envolvi misturando com frango fui envolvendo tudo entendeu aí achei que foi foi pouco creme né então eu acrescentei mais uma colher de sopa de fubá era quatro então ficou em cinco colheres e a farinha de trigo eu tava em seis então coloquei mais duas oito né e aí a água continua ainda a mesma tá aí vamos colocando aqui aos poucos de novo creme não pode ficar mole demais tá e vamos misturando aí você prova o sal se achar que não tá legal acrescenta mais tá e vamos misturando então aí eu misturei coloquei a xícara toda de água tá não precisa mais do que é isso então eu fiz eu fui colocando aos poucos para chegar ao ponto que eu gostaria né mas vocês fazendo seja podem colocar tudo né oito colheres de farinha de trigo é cinco de fubá e a ovo a água o leite né já pode colocando a tudo de uma vez né para não perder tempo e vai misturando só não pode ficar com a mistura embolada aquele negócio que a farinha fica com aqueles bolinhos né que aqueles grudezinho tem que misturar bem né bom o tempero mais ou menos a seu gosto né como você desejar e você quiser acrescentar orégano alecrim sei lá você quiser aí tá só só que tem que colocar pouco né porque esses negócios são fortes né aí bom misturando bem é você aí vai colocar então o fermento químico tá uma colher de sobremesa de fermento químico aqui em cima e misturar então pessoal coloquei o fermento misturei bem tá aí você vai com a mesma colher vai pegando os filés é pegando o creme junto tá aí vai colocando na frigideira tá com bastante óleo não quente demais tá e vai colocando para fritar tá aí o fogo não pode estar alto demais porque você tem que ir regulando para poder dar tempo fritar o frango por dentro tá bom então sempre que você pegar o filé aqui você pega raspando assim olha só raspando para pegar assim ó vai vir o creme entendeu bom é aqui tá fritando é fácil para virar é só levantar aqui ó e ele fica assim bem crocantezinho fica bem legal e esse colorar o o o outro picante é papo de picante é bom que dá aquela ajuda para ficar bem curadinho então pessoal terminei de fritar os filés você vê como é que ficou bem curadinho né e se você quiser quiser fazer um filé menor você faz menor porque eles crescem muito olha só cada negócio grande ó aí pode fazer menorzinho se você preferir tá bom você vê que eu usei toda a massa não estragou nenhuma massa você como pegar como eu falei pegando assim por fundo raspando aí coloca lá na panela deixa aí se você achar que aqui por cima esteja com pouco pouca massa você vai lá pega um pouquinho conserta aí na hora que você virar ele acaba arrumando né aí você não estraga nada bom aí você pode fazer esse filézinho tanto de frango como de bife de carne né ou peixe ok e aí você faz uma saladinha purêzinho sei lá tá e se é você que feijãozinho arroz bom então espero que você gosta de mais uma ideiazinha aí tá fica com fica todos com deus um beijo carinhoso e até a próxima